Obrigada, Inês Domingos, pelas questões que me suscitou. Se eu bem registrei, creio que tenho quatro perguntas suas às quais devo responder. Uma primeira que tem a ver com as questões do Brexit, sobretudo. Uma segunda que tem a ver com a reforma do Tribunal de Contas Europeu e com a questão da administração mais eficiente da União Europeia. Uma terceira relacionada com os níveis de execução, no fundo, dos acordos que constitui o Portugal 2020 e um final sobre a possível renegociação dos acordos de parceria. Quanto à primeira questão, penso eu ter registrado bem. Quatro questões. Quanto à primeira questão, a questão do Brexit. A questão do Brexit, penso eu que não terei mais informações do que os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados terão neste momento. O que eu posso dizer é que o Tribunal de Contas Europeu acautela e até na medida em que as orientações escritas de que há conhecimento público dadas aos negociadores em nome da União Europeia referem a certa altura que os acordos no que diz respeito às responsabilidades financeiras do Reino Unido serão acompanhadas pelo Tribunal de Contas e serão baseadas, a definição dessas responsabilidades, nas contas vistas pelo Tribunal de Contas Europeu. Portanto, o Tribunal de Contas Europeu acautela designou um dos seus membros para acompanhar este dossiê. Mas, seguindo, não quero, apesar de considerar que não tenho especial informação sobre esta matéria, para além daquela informação que é pública, eu gostaria de sublinhar dois ou três aspectos. Primeiro, não é muito evidente que a contribuição financeira do Reino Unido seja bastante líquida, se assim se pode dizer, porque, como sabem, ao longo dos anos e das décadas, é verdade que a contribuição financeira do Reino Unido ia sendo líquida, mas, ao mesmo tempo, o Reino Unido ia conseguindo exceções ou mecanismos especiais para ter o retorno do seu dinheiro, e lembro da expressão da Sra. Thatcher, ainda dos anos 80, I want my money back. E, portanto, há um conjunto de mecanismos de natureza financeira que, ao longo das décadas, se isso pode dizer, que, entretanto, passaram, foram sendo introduzidos, de modo a reduzir os níveis de liquidez da compartilhação financeira do Reino Unido. Isto, por um lado. Portanto, é verdade que ainda é líquido, mas não é de modo a introduzir grandes preocupações. Os problemas com a participação financeira do Reino Unido têm a ver com o que é que a União Europeia e o que é que o Reino Unido consideram responsabilidades financeiras do Reino Unido. E aí é que há visões diferentes, porque na interpretação de todos os regulamentos e mecanismos financeiros, a interpretação, sendo um sistema muito complexo, dúvidas se suscitam sobre o nível de responsabilidades que o Reino Unido tem, sendo que a visão do Reino Unido é diferente da visão que tem a União Europeia sobre o assunto. A União Europeia, provavelmente, sublinhando os aspectos de responsabilidades de longo prazo que o Reino Unido, enquanto Estado-membro, assumiu. O Reino Unido sublinhando, sobretudo, responsabilidades efetivas e correntes e presentes que assumiu e não as de médio e de longo prazo. E, portanto, é neste âmbito que há uma discussão sobre as responsabilidades financeiras que, no âmbito do BREX, o Reino Unido deve assumir. Uma coisa que, certamente, os senhores e os senhores deputados verificaram é que, da primeira ronda negocial, ficou assente que isto é um dos dossiês que, de facto, tem que ser em primeira mão resolvido, antes, inclusivamente, das decisões a tomar relativamente à futura relação com o Reino Unido. De qualquer modo, sendo previsível, de facto, a existência ou a necessidade de proceder a ajustamentos orçamentais de algum relevo resultantes da saída do Reino Unido, certamente, depois de 2020, isto é, no novo quadro financeiro plurianual, portanto, devemos assentar nesse pressuposto que vai haver aqui e vai haver não só por causa da redução da compartilhação líquida, se assim se pode dizer, de um Estado que deixou de o ser, mas também temos que ter em conta o acréscimo de responsabilidades que a União Europeia é chamada a assumir. Isto é, há novas responsabilidades em novos domínios, concretamente no domínio, por exemplo, da crise das migrações, no domínio da segurança da fronteira externa, no domínio da segurança e da defesa em geral da União Europeia, no domínio do combate ao terrorismo, no domínio dos serviços de justiça, isto é, há um conjunto de necessidades para as quais o orçamento da União, provavelmente, vai ser chamado a dar um contributo que vai levar ao repensar de muitas das políticas entretanto conduzidas. E, portanto, eu chamaria a atenção que há, por um lado, problemas relacionados com o Brexit, mas há também os problemas relacionados com novas exigências e responsabilidades que o orçamento da União deve ser chamado a ter. Não sei se com isto respondo às suas preocupações. Segundo a questão que me suscitou e que tem a ver com a reforma do Tribunal de Contas Europeu. É efetivamente, como disse a Sra. Deputada, a partir de 1 de janeiro de 2016, desenvolveu-se uma reforma organizacional no Tribunal de Contas Europeu e que tinha como, entre várias ideias força, tinha, sobretudo duas, uma flexibilidade maior na gestão dos recursos internos, que permitissem à alocagem, se assim se pode dizer, ou à afetação de recursos. Quando se diz recursos, são pessoas, são auditoras, mas também recursos financeiros, obviamente, para suportar atividades de auditoria, uma maior flexibilidade para fazer face a necessidades que, entretanto, vão recorrendo, ocorrendo. Tentarei dar um exemplo. Uma coisa é uma organização em que os recursos humanos estão alocados por cilindros, se assim se pode dizer, que correspondem a várias áreas da auditoria. A auditoria no domínio da agricultura, a auditoria no domínio da coesão, a auditoria no domínio da ação externa da União Europeia, a auditoria no domínio, por exemplo, das questões relacionadas com o mercado interno e a competitividade. Cada um destes cilindros com X pessoas. Isto é um tipo de organização, que era a que existia anteriormente. Outra organização é, não há cilindros de pessoas, todas as pessoas, no fundo, são pessoas, são peritos em auditoria pública do Tribunal de Contas. O que o Tribunal tem em cada ano que definir é que prioridade vamos dar ao controle das despesas na política agrícola comum ou ao controle das despesas no domínio da coesão, ao controle das políticas de ação externa ou, porventura, o funcionamento do mercado único, ou as questões de energia. E, em função destas prioridades, os recursos são alocados e, portanto, podendo variar ao longo dos anos. E, portanto, esta é uma ideia fundamental. A outra, portanto, para além desta flexibilidade de gestão que está a funcionar, e posso dizer concretamente que no Tribunal de Contas Europeu, este ano, neste momento, estamos ainda a meio do ano, mas já estamos a negociar entre os vários setores do Tribunal a afetação de recursos das auditorias do próximo ano. Porque há setores que têm que crescer, há setores que têm que diminuir, em função das prioridades que já se definiram para o ano que vem e que, aliás, fiz referência aos Srs. Deputados. Como é que isto se articula com a nossa outra preocupação para responder à pergunta da Sra. Deputada, ao eleger como uma das prioridades de auditoria no próximo ano a administração mais eficiente da União Europeia? Isto articula-se desta maneira, tal e qual como agora acabei de responder. Isto é, há um setor do Tribunal cujo olhar é, sobretudo, o aparelho da União Europeia. Isto é, como é que o aparelho funciona, com que regras, como é que indicadores detêm para saber-se há aumento de eficiência, de efetividade na ação das estruturas da União. Então, esse setor, internamente, o Tribunal de Contas, vai ter que crescer para responder a essa prioridade. Agora, as nossas preocupações relativamente à administração da União Europeia mais eficiente e mais efetiva, eu poderia dizer que são umas preocupações constantes e que, aliás, se repercutem em muitos domínios. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, falei de uma concreta auditoria porque fui especialmente responsável no domínio da política agrícola comum. Se os organismos de certificação, nos Estados-membros, fizerem o seu trabalho de auditoria para controlar a legalidade e regularidade das despesas no âmbito da agricultura, se fizerem o seu trabalho de auditoria, segundo os padrões que são definidos pela Comissão Europeia, e que, aliás, o Tribunal de Contas Europeu considera serem adequados, se os organismos nacionais o fizerem, a Comissão Europeia não precisa, ela própria, de ir auditar as despesas da agricultura nos Estados-membros porque confia nas atividades de auditoria dos Estados-membros. Se os Estados-membros cumprirem as regras, não sei se me explico. E isto significa um aligeirar, por exemplo, dos mecanismos de controle no âmbito da União Europeia, porque atualmente nós temos controlos nacionais, controlos da Comissão Europeia, controlos do Tribunal de Contas Europeu. E estou a simplificar, porque em alguns Estados há controlos locais, controlos regionais, controlos nacionais. Controlos nacionais, controlos europeus na Comissão e controlos europeus também no Tribunal de Contas Europeu. Isto é, os patamares de controle são tais que faz com que as atividades de controle sejam caras e sejam pesadas. Muitas vezes recaindo sobre o próprio agricultor, concretamente no domínio da política agrícola comum ou de outros agentes económicos no domínio de outras políticas. Porquê? Porque o mesmo agricultor pode ser objeto de controle por uma instância local, por uma instância regional, por uma instância nacional, por uma instância da União Europeia e até pelo Tribunal de Contas Europeu. Isto é, se a primeira instância de controle fizer bem o seu trabalho, seguindo as regras que foram definidas, todos os outros mecanismos de controle são dispensáveis, tornando as atividades de controle e os aparelhos globais da União mais ligeiros, mais efetivos, mais eficientes e mais baratos, se assim se pode dizer, para o bolso dos cidadãos. Não sei, Sra. Deputada... Peço desculpa. Mas, Sra. João Figueiredo... Mas eu quis explicar... Exatamente, como as respostas têm de ser dadas com a complexidade que impõem isto... Vou ser muito rápido... Vou tentar ser rápido em torno às últimas duas questões. Terceira questão que a Sra. Deputada levantou, a questão do Portugal 2020, no fundo a questão que a Sra. Deputada me levante é assim, o Portugal 2020 está com níveis de execução baixos, Isto preocupa-nos, como deputados, o que eu compreendo. O que eu posso dizer à Sra. Deputada é que tem-se verificado, na generalidade dos Estados da União, uma lentidão no arranque da aplicação de todos os programas relacionados com o novo quadro financeiro plurianual, é uma situação generalizada, sendo que, apesar de ser, de facto, lento o arranque na execução do quadro financeiro plurianual 2020, Portugal não está mal colocado, se assim se pode dizer, no meio disso. E em alguns domínios, aliás, tem até, surpreendentemente, algumas taxas de utilização, que eu até devo dizer que, como membro do Tribunal de Contas Europeu, me surpreenderam, por exemplo, no domínio dos Fundos Europeus de Investimentos, Fundo Europeu de Investimentos, mais correntemente conhecido pelo Plano Juncas, Portugal conseguiu um nível de aproveitamento dos mecanismos postos ao dispor dos Estados-membros muito superior a outros Estados. Vamos lá ver, dado o tipo de mecanismos financeiros que o Plano Juncas inclui, que são mecanismos, sobretudo, de garantia, para financiamentos a obter, por via, muitas vezes, de financiadores privados, estávamos à espera que fossem utilizados estes mecanismos em Estados-membros onde o mercado de produtos financeiros está muito desenvolvido. Para a nossa surpresa, Portugal conseguiu bastante. Isto é, um nível de utilização muito superior a outros Estados-membros que têm mercados financeiros muito mais desenvolvidos. Relativamente à renegociação dos acordos de parceria, eu acho que a questão solicitada pela Sra. Deputada não é tanto dirigida a mim, mas é dirigida ao Governo e às bancadas que suportam o Governo, e, portanto, eu acho que as é que se devem pronunciar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se respondi. Muito obrigada.